E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Elanzinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, é o seguinte mano, começando mais um vídeo aqui no meu canal e é nóis, fechou? Acabei de gravar um vídeo aí, um react muito doido, mas já deve ter saído aí no canal pra vocês, certo? Deixa eu trancar aqui a barra do cara pra ficar um negócio mais sininho. Rapaziada, o vídeo de hoje, eu quero agradecer primeiramente a Deus e segundo a vocês aí que estão se inscrevendo no meu canal. Graças a Deus, ontem a gente chegou a marca de 80 inscritos, não é muita coisa não, mas nós já estamos a caminho de 100, 100 milhões de reais, os camais aí todos, fechou? Mano, eu quero primeiramente agradecer a Deus e segundo a vocês, já estão se inscrevendo aí. Se você não é inscrito, tá vendo esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho da reivindicação, tá bom pra ver todos os vídeos. E é nóis, fechou? Segue o moleque aí, segue nóis, segue o moleque que tá aí na descrição também. E tá saindo vídeo top, vai tá saindo vídeo essa semana aí, na semana decorrente aí do mês, vai tá saindo vídeo top pra vocês. Nós estávamos sem conteúdo esses dias, porque nós estávamos inventando outras paradas aí, mentira, é porque tá sem conteúdo mesmo. Então, agora a gente vai voltar com tudo, eu já comecei a gravar meus vídeos, já tô editando, já tô fazendo outras paradas, já postei vídeo hoje, já gravei, já tô gravando esse, já tô fazendo tudo que tem que fazer. Que é pra ver se nós estouramos, que ó, eita porra. Vem, rapaziada? Brigadão mesmo pelos 80 inscritos. E mantamos rumo a ser inscritos aí, essa porra do caralho. É nóis, fechou? Se inscreve no canal, porra, aí. Eu sei que tu não é inscrito. Se inscreve aí, ajuda nóis. Que nós estamos juntos misturados nesse cabum do cabum. Fui! É, rapaziada, esse vídeo é só pra agradecer a vocês, pra... Agradecer a vocês mesmo pelos 80 inscritos. Tô muito feliz, tá ligado? Comecei meu canalzinho aí, não sei quanto foi não. Foi janeiro do ano, retraso, de 2020. Comecei meu canalzinho, aí me mudei, tava morando lá em Petrolina, voltei pra aqui, pô, eu morava aqui, é... Em Lagoa do Ouro, Pernambuco, Brasil. E, mano, comecei a gravar meus vídeos, meu canal foi subindo, bateu 30 inscritos, bateu 50, bateu 60, 70. E hoje bateu 80, tá com 81, parece. Como ele é nesse tempo, tá com 81. Então, mano, eu quero agradecer a vocês, certo? Primeira metade do segundo a vocês e... Tamo junto e vamos gravar conteúdo e deixa ideia de vídeo aí nos comentários, deixa... Deixa ideia de vídeo aí, fechou? Povo lindo, rapazes, esse foi o vídeo só pra agradecer mais a vocês que tão se inscrevendo no canal e tão deixando o like nos vídeos, tá visualizando. Tá dando alta visualização, povos vídeos. Vídeo com 50 visualizações, 60, 70, 130. Tá estourando, tá estourando. Então, é nóis, fechou? Ó. É, rapaziada, valeu, é nóis. E... Fui. Oxe. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu. Ele é ele, eu. Ele é ele, eu sou eu. Obrigado.